Sempre confiante, independente do que dá Listavelmente seguir em frente, expressando o que sente Botando para fora suas letras, suas rimas Pensando em cada linha, vagando por cada esquina Pra sair perfeito, como se fosse a primeira letra Trabalhando, evoluindo sua cabeça A esperança da melhora, povo se conscientizando Limpa mais, e não fica sujando As ruas, ilícitos, pensamentos inúteis Para pra pensar ao invés de falar coisas fúdeis Que não prestam Gente encontrando sonho, transformando o mundo no terror Isso não é vida, não é isso que a gente quer A gente quer força pra sempre tá de pé E pro estúdio gravar a hora que for Independente da letra de dinheiro ou de amor É só o começo Nunca pare de lutar É só o começo Não tenha medo de sonhar É só o começo No final você verá É só o começo Assim eu vou continuar É só o começo Nunca pare de lutar É só o começo Não tenha medo de sonhar É só o começo No final você verá É só o começo Assim eu vou continuar Uma só direção, pé no chão, dedicação, inspiração Força de expressão, sem medo da pressão Só o começo, o final tá longe pra mim Você pode desistir, mas eu corro até além do fim Quero isso pra sempre, cantar e mais nada Sei que muitos tentam e não arrumam nada Eu sou diferente, eu penso positivo Nunca vou cair, meu rap sempre vai tá vivo No ouvido celular, geral pagando paus Verdadeiro tão comigo, sei que estão até o final Sempre me incentiva, não importa o que aconteça Tamo junto, apesar das diferenças Não tenho como agradecer cada um presente O que me falam já é o suficiente Pra mim saber quem realmente vocês são É nóis, em qualquer situação É só o começo E não pare de lutar É só o começo Eu tenho medo de sonhar É só o começo No final você verá É só o começo Assim eu vou continuar É só o começo O trabalho de lutar O trabalho de lutar é só o começo Eu tenho medo de sonhar É só o começo E no final você verá E no final você verá É só o começo Assim eu vou continuar Disco vendido Agenda de show Tô correndo atrás Mostrando o meu dom O meu talento Então veja bem Não vem falar Que eu não sou ninguém Não quero ser convencido Isso jamais Só acredito Que eu posso ser mais do que eu sou E quando sento pra escrever Quer dizer se prepara Que eu vou te surpreender 15 anos Pensar que é fácil, né? Quero ver que eu lá aqui E por toda a sua fé Aguentar a pressão de todo o começo Aqui não tem dessas Se cê fez, tá feito Eu fiz E vou continuar fazendo Eu tô de brincadeira Espero que esteja entendendo Quem tá aqui Vou pular Esse é meu sonho E por ele eu vou lutar 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 E por ele eu vou lutar